Estás a ver a sala lá do fundo? Sim. Fico sempre naqueles... Onde é que o Flávio se sente? Na pontinha lá nos faces. Naqueles poltronos. Estou sempre aí, sempre. Eu dou muito bem que os donos é Casa do Língua. Está um deles, é um dos sócios do Buc. São de Espinho. São de Espinho. Que é o... não é Bruno nada. Como é que se chama? Esqueci. Pedro. Eu cá dentro, não me esquece. É um dos sócios do Buc. Sou, sou, sócios do Buc. É aquele de cabelo comprido. É o mais... Mais mexido. Ele é de Espinho. E eles também têm o outro sítio lá do outro lado. Como é que se chama aquela... Na mesma rua? Não, não. Na rua abaixo? Já naquela rua abaixo onde tem o túnel. Ah, é o... Não é o Pitch. Não, não é onde é o Pitch. Onde tem o túnel. Onde entra o túnel. O túnel de Ceuta. Sim. Tem logo ali uns barzinhos em frente. Tem até uma coisa que vem de kebabs. Sim, tem até um hotel. Há um bar aí abaixo. É. Está sempre cheio de gente à frente. Tem a ele. Aí nunca fui. Tem a ele. Que tem o sushi lá atrás. Mas o clube... A casa do livre tu vais. É o único sítio que eu não saio no Porto. É. Eu nunca conheço muito bem. E depois vou... Ligo ao Cristiano e vou à Vila. Eles conhecem o pessoal todo do Pitch. Ou então... Ligo ao Cristiano e vou ao Twins. E estou lá um bocado. Mas isso fui lá... Eu digo vou ao Twins. Fui lá dois meses. Eu com o Twins tenho... Eu com o pessoal do Twins para ter relação de... Passar pelo bar e ir para o escritório. Eu conheço o Twins. Eu já sou doutor do Twins. Do Twins há... Há 15 anos atrás. O desotolinho de massa. Igual às vezes. Eu vou para o Twins há 15 anos. Ia para o Twins. Ia para o... Para que a equipa do Twins foi toda... E a rápida. Eles ficaram sozinhos e o pessoal foi todo para a escada. Pois foi. Tudo. Fomos para a escada. Mas eles fizeram uma grande aposta que foi falar com o Cristiano. Que é um gajo que... Não é? Tem muitos anos e tem sempre a mesma presença. E sempre a frente. Já fiz a escada? Qual deles? Ou a Novo ou a Porto. É. Eu já fiz os outros todos. E eles saíam os Havana Clubs. É. Mamafute. Mamafute, não é? Não sei. O Havana Mamafute. O Havana... O Havana Porto. Ah sim. Eu sempre aí seis Havana. E depois tinha uma escada... Uma Vizela. Uma Vizela já fui. E este do Porto também. Ainda não fui porque... Sempre que eles têm lá festas eu estou a trabalhar. Percebes? E aos fins de semana eu quase sou para trabalhar. E é quase impossível. E durante a semana, mano, nunca será nisso. Nunca será nisso. Porque custa muito... Eu sou lá para terça-feira, quarta, que já estou em Trarona outra vez. Uma pessoa faz uma sexta e um sábado. Domingo já vou almoçar a minha obra de rastros. Também depende de quantos quilómetros é que eu tenho que fazer. Se a gente tem que fazer tipo mil e tal quilómetros. Para trabalhar. Sim. Se a pessoa tem que fazer mil e tal quilómetros no fim de semana com a noitada... Eu no escada Porto... O treino vai toda a vida. Eu no escada Porto já fiz três vezes. É? Aquilo abriu há... Eles têm, por exemplo... Aquilo abriu há pouquíssimo tempo. My boyfriend is out of town, por exemplo. Que a menina manda-me uma das minhas saias para lá ir, mas eu não consigo. Porque eu preciso de sexta e sábado para trabalhar. Não posso gastar a quarta, a quinta. Não posso gastar nada. Percebes? Ou é para trabalhar ou só vou lá se não tiver mesmo nada. E é raro. E é raro. Tu conheces... Já foste ao Rivoli Porto, ao bar, lá em cima? Não. Nunca foste? É o que eu te digo, mano. Eu no Porto... A casa de mais bonitas do Porto. Eu no Porto. Não é uma discoteca... É um... É um restaurante... Eu também... Eu separei-me em setembro. Separei-me em setembro. Ao Bolinho Interregnozito voltei para o Porto. Voltei para o Porto, fiquei em casa dos meus pais e tive com os meus amigos de infância todos outra vez, que já não estava com eles para ir a... Desculpa, por... Vives em setembro. Os horas. Gaia. Com o inglês. Ah, é? Entretanto, o meu irmão estava... Ele diz assim... Eu estava um bocado embaixo, não é? Bro, não sei o que... E ele... Mano, vai para Espinho. Vai ter controle. Eu... É verdade, ele chuta, mano. E ele vai para a casa de chuta. Cheguei e fiquei lá três meses. E três meses em casa deles. E pronto. Quando o pessoal pensava... Aí o gajo separei, não sei que está maluco. E o cara... Não, mano. Treino, surf, dormir, treino, surf, dormir. Sempre acompanhando que nós... Olha, se estás a ver ali em Gaia... Gaia, Gaia... Tu estás a ver onde é que mora... Onde é que mora... A Sónia Rúz. Onde morava a Mércia. Onde morou a bonita de Lemos. Quem mexe na praia. Sim. Sim. Eu dou-me bem com a Maridão. Eu dou-me bem com eles. Com o Vitor. Eu tive para ir viver para aí. Casa... Era Rastchão. Jota Camilo. Hã? Jota Camilo, não é? Construção. É. A casa era... É que são aquelas... Mesmo para a praia. É. Em que eu... Ainda bem que não fizesse. Eu abri a varanda. Eu abri as portadas da sala. Não é bem. E metia os pés na areia. Na areia. Eu ia comprar uma dessas casas. Vim comprar aí. Só que disseram... É, rapaz, isto é longe. O trânsito. O trânsito. De verão, de noite, meia. Estou domingo. Não podes ir de casa. Não podes, mano. Tu queres tomar um pequeno almoço na varanda. E tu tens milhares de pessoas à tua porta. Literalmente. E disseram que se sair ao domingo ali... Que não se passam. Só de moto. Ainda bem. Eu estive para comprar a casa aí. Na altura em construção. E achei fofo. Se viver, enfrentar a praia mesmo. E depois... Me comprei porque fui para a Aroeira. Entretanto, o Zé Manuel Trindade disse... Tu és, é, mas é maluco. É, mas é para ali. Não sei o quê. Fui lá e comprei a reconstrução. E ainda não estava em construção. Estava em planta. Comprei a Aroeira. E depois nunca mais. Entretanto, fogo. Cheguei lá. Quando vi aquela construção. Ai, mano. Vês as pessoas com alta sala. Aquilo é duplex, não é? E... Tens casas, caras. E, no entanto, tens o povo todo à tua frente. Só às vezes está lá e está a olhar para dentro das casas. Estão mesmo em frente ao portão. A Fernanda... E mora lá? Sim, estão a meter-se com ela. Ela faz todos os dias... Ela diz que ainda não se cansou. Eu digo, é impossível. Eu tenho alta. Ela tem o... Sabe ficar que ela tem, não é? Eu tenho. É impossível não estarem cansados. Como é que é possível? Quando chegas lá, abro e aquilo é melhor. Mas eu ainda tenho pior. Eu tenho... Pessoal, eu vivo no médico. No médico. Estás a Lisboa, tu? Hã? Estás a Lisboa. Agora não estou. O pessoal que está no Meco a viver... Amigos meus, no Meco. E vão e vêm todos os dias para Lisboa. Mas a qualidade de vida compensa tudo, não é? Tu, na Arueira, acordas de manhã... Mesmo que saibas que vais para o trânsito, acordas de manhã, mandei uma paz. Chegas ao fim do dia, a casa da Fernanda, atenção. Chega lá, vem cá fora e... Puma, ganhas logo energia. Eu, no meu apartamento, já fosse... Eu, na próxima, comprei. Na altura, tinha muitas coisas. Foi logo de início, mesmo de início. E, nascer do sol nos quartos, pôr-te do sol na sal. Em frente ao lar. Do 12. Eu saía de minha casa, com saco de golf. Entrava no campo de golf e jogava ali três buracos à volta e vinha para casa. Estava ali uma hora e meia e voltava para casa. Tipo, passe. E ao fim de semana? E para receber os amigos é maravilhoso? Não, tive amigos mesmo. E para os amigos passarem lá o fim de semana? Estava com amigos meus, que iam para lá uma semana e ficava lá um mês. Outro ficou lá três meses, em minha casa. E estavas com a Telma? Estava, só que a Telma... E eu não tivemos dois anos sem trabalhar. Mas estavas com a Telma? Estava, só que ela estava... A miúda também passa a vitória, esse ritmo, de ter amigos em casa de todos. Não, a Telma estava a trabalhar, mano. América, Suécia... Ah, ok. Ela vinha para casa, por mês, estava para os cinco dias. E depois eu estava a sair para a bola da porta e não trabalhava, na altura. Ela é modelo também. E na altura não trabalhava, só... Não, eu tinha curtido. Porque, pá... Eu só fazia surf e jogava a bola. Eu vou te dizer isso, não leves a mal, puto. Mas eu para casa, eu outro dia estava a falar, não sei se foi com a Sara, e desculpa lá, não foi estar a falar nas suas costas, não ia falar mal. Mas estávamos a pensar, eu estava a comentar, eu não me lembro com quem foi. Foi com alguém com quem eu tenho muita confiança aqui. Eu fui com a Sara. O que eu disse? Pá, a miúda é linda. Magra, um corpo fabuloso. O que é que é tão? Sim. Entra em qualquer sítio, é vistosa. Fala... Pouco. Eu adoro pessoas... E quando eu saí daqui, vais perceber. Eu adoro pessoas que não gostam de nariz empirado, mas gostam de pessoal que... Confiança. Sim, não é confiançuto. Não dá muita confiança. E depois eu disse... Pá, depois me pensava porquê que... E não é uma pergunta, muito menos neste sítio, não é? Eu disse, porquê que não está a dar de sítio e tal? E depois eu disse assim... Pá, o Pedro é aquele tipo de puto que eu acho que ele nunca vai deixar de ser criança. Ele vai querer ter sempre a casa cheia de amigos. Vai querer sempre ser à noite dos amigos. Ela disse, era na boa, eu e ela nisso nunca antes de 7 anos. Nós temos a casa sempre cheia. E ela gostava também disso? Tranquilo, mano. Achas. Eu tenho lá, passava a turma dias em dias a jogar Playstation e eu dormi no salto. Pá, eu tenho uma amiga que tem um problema grave. Eu tinha uma antes que estava lá no salto. Isso foi no início que eu dizei que tu eras da Anil. Isso foi no início que eu fiz esse comentário. Foi contigo, foi contigo. Ainda tenho um pai de 10 anos. Não é vez mesmo. Porque é assim... Ah, mas tem-me tudo a dizer que não foi agora. Ah, o Valinho faz parte. Porque eu disse assim... Então, eu tenho uma amiga com o marido... Olha, à segunda joga futebol com a turma... Imagina, o Espinho. À terça joga futebol com a turma de Gaia. À quarta tem o jantar de amigos que é todas as quartas-feiras. À quinta tem não sei o que, imagina, do não sei o que do póker. À sexta tem não sei o que, não sei o que mais. Pá, ao sábado recebe amigos em casa. E ela diz, pá, não temos vida. Porque ele não cresceu, ele continuou puto. As playstations e os computadores e horas... Nós temos alta casa, então temos sempre gente lá em casa também. E isso nunca houve stress. Até porque, se era uma coisa que nós tínhamos em comum... Ela também gostava. Claro, recebeu pessoas em casa. Adorámos receber pessoas em casa. Eu também. Recebemos muitas pessoas em casa. Temos uma casa mesmo para isso. E se a talma tinha que sair com as amigas e sair com as amigas... Se eu tivesse que ir sair com os meus amigos e sair com os meus amigos... Só que eu era mais... Ela, tipo, podia ir sair com as amigas. Voltava e eu ia para o centro. Eu gozava de ser de manhã. Foi das coisas mais muitas que eu tive. Foi quando ela teve grávia. E eu falava para a barriguinha e dizia assim... Gabriela, quando tu nasceres, acorda às seis da manhã. O pai dá-te o leitinho, muda-te a fralda. Vais dormir até às onze. Quando eu chegar no centro, faço-te outra vez a mesma coisa. E foi, mano, foi tal e qual, mano. Certo, certo. Ela acordava de manhã, porque estava uma festa cesariana. Porque a menina era pélvica. Ela estava sentada. Festa cesariana, então. E depois caiu, teve uma carvotação e teve o tempo de repouso. E eu fiz tudo. Já me conheço, já me estudou com a saúde. Eu fazia tudo. Mas tranquilo. Agilizava a cozinha, preparava a menina, dava o leitinho. Boteia a mamar na telma, está-te a ver? Mudava a minha fraldinha, voltava a deitar na cabinha. Pinha-a de lado, vinha a cena do refluxo, sei o quê. E ela era assim... Como é que tinha que ter... Tu vais surfar? E eu... Tchau. Ia na pica. E demorou isso tudo. Ia na pica. O pessoal... Pá, pá, pá. E não há cá conversa. Buma lá para dentro. Surfar. Pim, pim, pim. E o surfar para onde? Para a costa? Para a costa. Dez em quarto, mais cinco minutos. Saia da água. Puxau, puxau. Eu vejo a menina. Puxau. Chegava a casa. Estavam a elas a acordar. Estavam a eu entrar em casa, deixaram a preencher no teu fato no caso. E elas a acordar. E eu... Mal ela estava a coisa. Às vezes entrava e ainda estava a dormir. E eu sentava um bocadinho... Deitava um bocadinho na cama, a descansar. Mal ela vê ela. E eu pude, montava um bocadinho. Chegava um bocadinho. Tirava a minha fralda. Eu pegava, tirava a cena para provar para a tela. A tela, uma coitada de drastos, só dizia obrigada, obrigada. E eu limpava, organizava-te da tela. E ela mudava-lhe a fralda. Pum, pousava e... Morria até a uma e meia, morria. Estava muito a departir. Depois acordava, alongava um bocadinho. Outra vez o mesmo ritual. Sempre a fazer isso, durante quase três meses. Ela era tranquila. Quem? A Gabriel. Não, nem por isso. Não? Ela era bem mexida. Só que, depois, pronto, eu estou com a tela no Aziãs. Estou com a tela no Aziãs.